Exatamente, é uma posição carente Vamos aqui já para o Marco Verratti Italiano, esse sim promete Esse sim, um grande jogador Muito bom já no jogo 4 estrelas já com destaque Dos treinadores aqui do time Muito bom passe Jogador com muita qualidade técnica É um desafogo Primeiro toque ali legal Cruzamento dele Eu só não entendi esse cruzamento 17 Parece um lateral Cruzamento de lateral Inclusive é até interessante Ele pode botar para treinar ele para jogar pelo lado do campo Porque com esse cruzamento 17 Você pode botar ele para cruzar na área Bater escanteio Talvez ele bata escanteio no time O que eu fiquei muito chateado Foi o que? O desarme do cara é só 12 Como que pode isso? É então, levar em consideração Só o jogo dele com a bola no pé Realmente eu também achei Mas valorizaram muito o passo Ele tem 18 divisões de jogo O jogador tem 18 de imprevisibilidade Que normalmente é um atributo 18 de imprevisibilidade Normalmente é um atributo Para jogadores dribladores de ataque Ele é um jogador Engraçado que assim Ele é um jogador Que apesar de estar na posição de segundo volante Ele é um cara que pode jogar de ponta Se você trabalhar ele aí Pelo que eu vejo os atributos aqui dele 16 de antecipação Ele tem muitos atributos bons Para um jogador de lado de campo É engraçado isso Beleza Vamos agora E só para relembrar aqui Ele está avaliado em 60 milhões de euros Tá? É Mas Conte o continente é interessante aí Tá Vamos agora partir para o Rabiot Francês É da casa aí Tem 22 anos Ainda é uma promessa Na minha opinião Já está avaliado ali No seu 23 milhões de euros É Sem dúvida É um jogador que Se não me engano Ele é cria do próprio Paris Saint-Germain Ele é da base mesmo Do time Vou verificar agora Ele é cria da base Passou um tempo prestado Passou uma temporada prestada no Tolouse Mas Voltou para o PSG Isso é Exatamente Um jogador É uma coisa que não é muito comum A gente vê no Paris Saint-Germain Uma equipe Ainda mais agora Que contrata muito Você tem um jogador da base Jogando no time É Ele costuma jogar um pouco mais recuado Pelo que eu vejo É Ele está aqui Como a melhor posição que ele faz É de armador recuado É então Exatamente É o que eu estou achando Que ele Porque ele é um jogador Que tem realmente Essa função Mais no time De ser um jogador Que consegue Tanto atacar Como marcar também Apesar de que Ele não tem uma boa marcação Aqui no mundo É O desarmador foi tão Foi 14 Até que foi melhor Do que o do Verratti É A vantagem É que ele é um jogador Como você falou 20 É Está 23 No meu aqui Está sempre um ano a menos Não sei Não Aqui está 22 Está 22 Também Então está 22 Aqui E Ele tem um potencial De até 4 estrelas Vai evoluir bastante É Com certeza Se continuar no nível Vai ser um dos melhores Meias centrais Do FM É Se bobear Você pode até Botar ele para jogar Direto no campeonato francês Se você quiser Trazer Eu quero ter um grande Jogador no meu campo Porque eu gosto Me sinto mais à vontade Então tudo bem Você contrata Mais um cara Mas bota ele para jogar Pode botar ele para jogar Que enquanto você vai ver Talvez no meio da sua temporada Ele já vai estar Rivalizando com aquele jogador Que você quiser trazer No seu meio campo Beleza Vamos pular esse Nikunku aqui Que a gente não conhece Pelo menos eu não conheço É Ele é da base Eu também não conheço O jogador mais da base Provavelmente vai ser emprestado aí Com certeza Vamos já pular Vamos já pular para o Lucas Moura Aqui Brasileiro que Eu conheço bastante Provavelmente você também conhece Sim Sim conheço É um É um jogador Criado lá No meu time No meu time de coração Lá no São Paulo Ah então conhece Bem né É Acompanhei bem assim É um jogador que Hoje Dentro da Da situação real Do Paris Saint Germain Dentro do que o time tem Ele é aquele jogador De suporte Né Pode se dizer assim Perdeu muito espaço É Perdeu muito espaço Optou por ficar no time Né É um jogador que Ele Se for pensar É Ele é muito rápido Isso aqui fizeram bem Trabalhar ele bem no jogo É a velocidade dele Ele é um jogador Que Dribble tá legal Isso É um jogador que Dribble Que tem um bom drible Tem uma E Talvez Não sei Acho que pela conta Do Você ter muitos bons jogadores Na posição Ele é um jogador Com menos espaço Aí Conseguiu um dinheiro Com ele É Talvez Exatamente Você já falava Aí vai depender muito Do 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 Como você sentir Se você acha que Talvez você precise de mais um jogador Com uma boa qualidade No time Vende ele Não tem problema nenhum Você vai conseguir uma boa grana Pra você já investir Numa outra estrela Aí num outro jogador jovem Talvez Porque aí compensa Trazer jogadores jovens Pra lateral esquerdo Por exemplo É Lateral esquerdo Ou Ah Quero trazer um ponta Traga um jogador jovem Ponta jovem Que você vai gastar um pouquinho mais dinheiro Use essa grana do Lucas Pra te dar um desafogo Aí No seu cofre Beleza Já vamos partir aqui então Pro meio argentino Lo Celso Promessa também 21 anos Valeado Apenas 6 milhões de ouro Ainda tem muito que mostrar Pra ser uma promessa Na minha opinião No FM Não testei bastante Não testei muito ele Mas Ele tem um passe E o primeiro toque Legal né Sim É concordo Ele é um jogador que Talvez Pela Pelo Pelo fato Da Dessa função mesmo Que ele faz né De meio ofensivo Você não ter mais tantos Se os times não utilizarem Mais muitos jogadores Nessa função De utilizar jogadores Mais recuados Talvez ele não tenha Tido mais chance De mostrar Tá tendo que se adaptar Talvez ele entra Na vida real No Paris Saint-Germain Quando o Paris Saint-Germain Faz uma mudança De De situação O jogo já tá tranquilo É De uma situação De mudança tática mesmo Por exemplo Eu quero ter um time Não tanto com pontos Quero jogar um pouquinho Ficar um pouquinho mais com a bola Sem correr tanto Aí ele entra É uma promessa Eu acho que tô bem dentro disso Ele vai precisar trabalhar É um jogador que Talvez um empréstimo Vale a pena Aí se você começar É isso que eu ia falar agora Eu emprestaria só na primeira temporada É E empresta pra uma equipe E assim Sempre empréstimo pessoal Sempre pro cara jogar Pra condição de empréstimo dele Ser De equipe principal No mínimo Equipe principal Exatamente No mínimo equipe principal Porque o cara precisa jogar Pra ele continuar Se desenvolvendo É um jogador muito bom Pro futuro Pra você não Pra você emprestar Pra uma equipe Pra ele ficar encostado lá Beleza Vamos partir agora Pro Ângel de Maria Argentino aí Tem 29 anos já Avaliado ali Em 40 milhões 40 milhões Melões Foi ótimo É assim 40 milhões E eu gosto muito Desse jogador Mano Sei você Ah eu também sou Porque é um jogador Que é Ele é muito Ele alia A técnica Com o físico É um jogador Muito rápido E muito técnico Driblador Um jogador muito importante Não só É um jogador Que talvez Acho que Um jogador que talvez Seja o maior Motivo de controvérsia Dentro do Paris Seu Germão Porque hoje Na equipe Se você for pensar Hoje Na equipe Ele é um jogador Reserva do time A não ser que você Adapte o esquema A não ser que você Faça algumas mudanças Por quanto jogador Por quanto você tem Neymar e Mbappé Jogando Ele acaba sendo jogador Na reserva do time Até que teve Uma polêmica É o 12º jogador É exatamente Aquele jogador Que sempre vai entrar Minha opinião Nesse jogo Se você puder Utilizar ele O máximo possível Porque é um jogador Como você falou 29 anos de idade Já Está no auge Da carreira Mais um ou dois anos Ele vai jogar Talvez mais um ano Um ou dois anos Dependendo da situação dele De quanto ele jogar Ele vai continuar Mantendo a boa qualidade Dele Então Abuse o uso Do de Maria Quando você puder Porque é um jogador Que você pode confiar Beleza Vamos partir agora Para o Pastore Argentino também 28 anos Está com um valor De mercado alto Na minha opinião Acho que não merece Tudo isso 37 milhões de euros É realmente Acho que assim Talvez o valor dele Venha por conta Do passe dele Valorizaram bastante O passe A visão de jogo Tudo Atributos bem altos É um jogador que Como você falou Você falou tudo Pelo que ele Pelo que ele é Acho que vale a pena É que assim Depende da tática Que você usa no time Mas pelo que ele é Talvez convence você Vendê-lo E usar esse dinheiro E trazer algum outro jogador Nessa função Porque Na idade dele Ele já está Ele não vai crescer Ele não vai ser melhor Do que ele já é Aí no jogo Para você Exato Talvez Talvez compense você Talvez ir atrás De De algum outro jogador Utilizar Inclusive ele está Como jogador de rotação Aqui no time Talvez compense você Vendê-lo E tentar fazer uma grana Com o Pastore Vamos agora Para quem já viu O meu vídeo De os 10 jogadores Mais valiosos Do FM O Neymar É o primeiro Está na primeira posição Junto com o Messi Os dois avaliados Em 95 milhões de euros Muma Sem dúvida nenhuma O jogador mais caro Da história do futebol Cinco estrelas Completas Totalmente Sensacional É um jogador que Cada vez mais Cada dia que passa Cada jogo Do Paris Saint-Germain Por mais que Que haja O pessoal que critique Que possa questionar Diversas questões Relacionadas Ao Neymar Em algumas questões Da Da Conduta dele Ninguém pode questionar A qualidade técnica Um dos melhores Jogadores do mundo Na atualidade Eu acho que Entra Com muito merecimento Como você falou Em primeiro lugar Na lista Porque primeiro pela idade 25 anos de idade Jogador que ainda Vai crescer No jogo E olha a finta do cara Olha o drible É Então Máximo Ponto máximo Ponto máximo No jogo Na minha opinião Foi muito justo Porque ele Na minha opinião também Ele é o melhor jogador Do mundo hoje É E é o melhor E é o melhor Driblador Que a gente tem No FM Sim Sem dúvida nenhuma É um jogador Que é com drible técnica 20 Imprevisibilidade 19 Até acho que Aliviaram a mão Aqui na imprevisibilidade Dele Com 19 É E O que eu posso falar Assim é que É um jogador Que tem muitas posições Ele veio com uma responsabilidade Muito grande No país São Germano É um cara que está acostumado Com esse tipo de pressão Então É aquela história 25 anos Ainda vai evoluir no jogo Então os atributos Que vocês estão vendo aqui Tem alguns aqui Que ainda vão melhorar ainda Mentais Ainda vão melhorar Alguma coisa ou outra A idade vai passando Vai ficando mais velho Vai piorando É Então Acho que até Para chegar no auge dele Ainda tem mais uns 3 anos Então você ainda consegue Desenvolver aí O Neymar Então cuida bem dele Trabalha Bastante Aí a questão A questão dele Principalmente a questão mental dele Talvez no jogo Para ele melhorar Ainda mais atributos mentais E Indiscutível Não tem nem É o que você falou Não tem nem palavras Todo mundo nem sabe Que é o Neymar O cara tem um salário De 9 milhões De Eu estou com em reais aqui Tem um salário De 9 milhões de reais por mês A gente vê lá No nosso confronto dos inscritos Lá que a gente faz Jogador A gente consegue ver O jogador Chegar a 6 milhões De reais de salário É muito dinheiro E ele justifica tudo isso Beleza Vamos partir agora Por Vamos partir agora Para o Julian Draxler Alemão 23 anos Para mim Não é promessa Já é realidade É um bom jogador É Um jogador que chegou É muito importante Para a equipe Um jogador que ainda vai desenvolver Acho que isso é que é o mais legal Aqui desse time E é um ótimo jogador Que assim Dependendo de que você quiser escalar Dependendo de que você quiser usar o Neymar Você bota o Neymar Para jogar mais pelo meio Você bota ele ali No lado esquerdo Para desenvolver ele ainda mais É Muita qualidade Boa finta Potencial de 4 estrelas Então É o que eu falo É um jogador que você pode voltar para jogar também Porque no meio da temporada Ele vai conseguir chegar No nível que vai poder Fazer parte Aí da Ele é um jogador bastante técnico Cara Isso é o que ajuda bastante ele É sem dúvida Não tem nem o que falar Um grande jogador Eu gosto muito dele Eu gosto muito dele na vida real Acho ele Um jogador que Eu também Talvez se você pudesse recuar o Neymar E encaixar Ele tinha que ter uma vaguinha nesse time Mesmo com É o que eu falei né Essa posição Por isso que a gente fala Quando a gente falou do Lucas Que a gente falou que você pode vender Você pode Sem problema nenhum Porque olha só a quantidade de jogadores Que você tem para essas funções No jogo Tem muito cara bom no PSG Para jogar na frente Então não tem problema Pode vender sem problema Exato Vamos partir agora Para o Ben Afa Cara 30 anos já Aí francês Mas não tem espaço também né A mesma coisa do Lucas É Segue a mesma ideia Acho que o maior problema dele É a idade Foi um jogador que Quando ele foi Para o Paris Saint Germain Ele foi naquela época Ainda que o time Ainda estava naquela formação E ele veio E na época Ele até ajudou muito o time Ele até ajudou bastante Para o Paris Saint Germain Mas é É aquele jogador que assim No momento que o time Precisou dele Ele ajudou Agora como o time Já está em uma situação Melhor Infelizmente ele não tem Ele passa na equipe Então Exato Ele inclusive Já até começa aqui Não sei se o senhor está assim Mas no meu aqui Ele começa até listado Para transferência Ele já está na lista Deixa eu ver aqui É Está listado É então Já está até listado Para transferência Porque realmente é um jogador Que Nem tem como você fazer Muito dinheiro Mas é um jogador que assim Se você quiser manter ele No seu plantel Eu quero manter ele Porque Nos jogos da Copa da Liga Eu quero descansar todo mundo Aí você bota ele Para jogar na Copa da Liga Para te ajudar Mas acho que ele vai acabar Reclamando Porque não está jogando Vai acabar pedindo para sair Então Pode ser que você tenha Na minha opinião Na minha opinião Assim Você vai escolher Ou entre ele Ou entre o Lucas Moura Para vender É Talvez Exatamente Eu venderia ele Acho que se você for seguir Essa ideia Realmente Ele é um jogador que Não tem como você Botar Ele no time Sendo que se você Colocar ele no time Independente da situação Você pode acabar Se prejudicando Aí não vale a pena Se prejudicar Vale a pena você Deixar o jogador Seguir a carreira dele Beleza Vamos agora Para a promessa Francesa Que já está se tornando Realidade Dezoito anos apenas Mimpa P É Um jogador que A contratação dele Foi muito polêmica Por conta do Do fair play financeiro Né Paris Saint Germain Passou Aí muita gente Questionando né Por conta das contratações Do Paris Saint Germain E a A UEFA Ter um controle Muito rígido Com quanto um time Pode gastar Dentro de uma temporada Dentro daquilo Que o time Pode eventualmente Gastar Para você evitar Que super times Que conquistem tudo Surjam Aí né E consiga manter Um pouquinho mais O equilíbrio Para driblar Entre aspas Isso daí O que o Paris Saint Germain Fez com o Mônaco Contratou o jogador Por empréstimo E Acertou Uma Cláusula De contratação No final do empréstimo Dele A malandragem É Que basicamente Foi o que Foi um jeitinho brasileiro Que eles deram né Eles O jogador Ele já está até Com transferência Confirmada Para o Paris Saint Germain No final Do empréstimo Dele E o dinheiro Já foi depositado Na conta do Mônaco O Mônaco Já está fazendo uso Do dinheiro E é um jogador Como você falou É uma verdadeira promessa É um jogador Que tem que jogar Pessoal Dezoito anos de idade Ele está aqui Como três estrelas Mas Bota para jogar Bota o menino Para jogar Vai ser aí Com certeza Um dos melhores Jogadores do FM Mais para frente Não Sem dúvida nenhuma Pode botar Concorda também Pode botar Para jogar Sem problema nenhum É um grande Craco O jogador É o que eu falei Inclusive até Pretendo gravar Mais perto da Copa do Mundo Um vídeo Falando sobre as seleções Numa seleção da França Eu botava ele Para jogar de titular Junto com Outro rapaz Que também está no Griezmann Não É O Griezmann O Griezmann de falso Nove E com outro Rapaz que está no Barcelona Dembélé Os três para jogar no ataque Porque são Ataque rápido É O time muito rápido Muito leve Tem o Lemar Também Que desses jogadores Eu gosto É o que eu mais gosto Desde todos esses Que surgiram Então é um time muito bom Bota o menino para jogar Pode botar para jogar Ah ele é três estrelas Não sei se o cara Bota para jogar Confirme Para mim Foi justiçado Na agilidade dele Poderia ser melhor Poderia ser mais veloz Tá É Exatamente Talvez acho que a Agilidade 15 aqui Foi aliviando um pouco É um jogador muito leve Muito Escapa muito fácil Das marcações Dribla muito bem O drible dele está De acordo Mas acho que a agilidade Podia ser um pouquinho melhor É um novo Tien Rie Rie É exatamente Exatamente É a melhor definição mesmo Vamos partir aqui Para o último jogador E um dos mais importantes Se não o mais importante Edson Cavani 30 anos Uruguaio Avaliado em 50 milhões de euros É um jogador Que o que eu posso Falar para você É que assim É Da função Ele Aí você encontra O terceiro grande problema A gente viu O problema No palestra de Mano Gol Na lateral esquerda E o terceiro grande problema A falta de um centroavante Reserva Ele é o único jogador Específico Da função Que joga Efetivamente centroavante No time Muito bom 4 estrelas É O jogador Alto É um jogador Muito Eu sou fã dele Eu sou fã dele Eu gosto muito dele Porque eu acho que ele tem Uma aplicação tática Muito boa Então até Tem 18 vídeos de trabalho Aqui respeitaram Bastante Essa aplicação tática dele Só acho que talvez Eles aliviaram um pouco Nos outros atributos Ele não é tão Ele tem um bom passe Cara Eu acho que A finalização Devia ser 18 Ele é um dos melhores Finalizadores Do futebol Exatamente Está na trilharia Do campeonato francês Está brigando Na trilharia do campeonato francês Mesmo com um time Recheado de estrelas É um jogador É um jogador que Mesmo com toda a questão Que falaram Que envolveu A confusão dele Com o Neymar Aquela história toda Falaram que não é muito bem assim Eles conseguirem Tem que fazer os dois Se acertarem Porque eles estão funcionando Muito bem Tanto é que pode ser Que o Cavani Se torne um parceiro Um dos melhores parceiros Que o Neymar já teve Na carreira dele Como jogador Exatamente Estão se encaixando Muito bem Isso me chamou Muito a atenção Então galera Esse foi o vídeo Primeiro vídeo Do FM Analisando Com o Muma O mais novo parceiro Do canal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo A gente Pretende analisar Outras equipes Também né Muma É sem dúvida Vocês aí Que acompanharam o vídeo Esse aqui Foi o nosso Primeiro vídeo Da parceria Que a gente começou Como eu falei aqui Estou começando aí A buscar novos horizontes E conhecendo novas pessoas E aí o Zord Um cara super gente bom Rapaz aí Muito dedicado também Vale a pena conferir Pessoal o canal dele Lá de FM Porque se você quer aprender Algumas minúcias Do jogo aí Para jogar Algumas coisas Que às vezes você tem dúvida Para saber Como é que você vai Montar o seu time Tudo mais O que eu posso fazer Qual jogador Que eu posso buscar O que eu posso fazer Cara vai lá Ele 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 destrincha Todo o jogo Ele vai Nas minúcias Assim do jogo Para encontrar para vocês Recomendo muito E muito divertido Aqui Muito divertido Gostei muito De gravar aí contigo E com certeza Esse é o primeiro De muitos outros vídeos Que a gente vai fazer É isso aí Então pessoal Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí desse episódio Só para avisar para vocês O canal do Zord Está aí na descrição Confiram lá Volto falar de novo para vocês Se você gostou Não se esqueça de clicar no gostei Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreva aí no nosso canal E seja você novo Antigo Não importa pessoal Vamos compartilhar Vamos compartilhar os vídeos Para a gente ficar sabendo Pessoal Muito obrigado por tudo Aquele super abraço E até mais Tchau Tchau Tchau